Não sou juiz, sou mortal, Deus imortal e juiz Digo muito e pouco faço, Deus faz tudo e nada diz Deus do nada fez o mundo, eu do mundo nada fiz Deus é bom, me faz feliz, eu não faço e sou ruim Eu terei fim qualquer dia, Deus dá fim, mas não tem fim Deus manda em mim e em todos, eu não mando nem em mim Sou brasileiro por fim, já Deus filho é nazareno Eu sou fraco e Deus é forte, Ele é celeste, eu terreno Deus é tudo, eu não sou nada, Deus é grande, eu sou pequeno Sou um clima sem sereno, Deus é luz de santos brilhos Deus é pai e criador, entre tetos e ladrilhos Também sou pai, mas Deus pai, me cria e cria meus filhos Eu sempre faço empecilhos, mas Deus só faz coisa boa Deus é justo, eu sou injusto, eu oro e Ele abençoa Quando eu choro, Deus consola, quando eu peco, Deus perdoa Deus pai, neblina e garoa, justiça, graça e direito Milagre, vitória e bênção, saúde, paz e respeito Eu só sei fazer repente, assim menino é mal feito Pecado, medo e defeito, eu tenho, mas Deus não tem Sou pai e filho de homem e filho de Deus também Deus é pai de todo mundo, sem ser filho de ninguém Minto sem fazer o bem, Deus faz o bem sem mentir Eu discuto sem salvar, Deus salva sem discutir Deus é vivo e eu só vivo, se o Deus vivo permitir Eu só sei diminuir, mas Deus é grandeza pura O meu livro é um romance, o dele é a escritura Deus cura o necessitado, eu necessito de cura Deus é grande na altura, eu no baixo e pequenino Deus no céu e eu na terra, eu pecador, Deus divino Deus rodeado de anjo, eu de mulher e menino Não mando raça e destino, Deus manda destino e raça Compro terra, vendo terra, como quem vende cachaça Deus é o dono da terra, não quer vender uma abraça Deus me vê com vista e graça, eu vejo Deus pela fé Deus multiplicou os pães, eu não aumento o café Segundo a Bíblia Sagrada, o homem já não é nada E sem Deus é quem não é Segundo a Bíblia Sagrada, o homem já não é nada O pecado capital e Pantanal, o cabocla segunda vez Barriga de aluguel e carrossel, aritona e dança em dez O cantador se agiganta quando canta nove palavras por seis Hoje tá tudo mudado no passado, raibão era piscinês Comecei hoje educado, tem cuidado pra nunca perder freguês O cantador só sai perdendo, não sabendo nove palavras por seis Um Luiz Bar de Camões deu padrões com o Manuel português Barreira e tinta e cheirinha com chacrinha, Gonzaga e Raul Cortez Não sou visto como um monstro, mas demonstro nove palavras por seis Um incrão que vira crente e geralmente se arrepende do que fez Mulher casada e quem ama não reclama quando pegam gravidez Ninguém canta do meu tanto, quando eu canto nove palavras por seis Dos cavalos de corrida toda vida o mais bonito é pedreis O trabalhador rural faz curral, monta em burra, mansa, reis Cantador que tem Deus perto, canta certo, nove palavras por seis São Luiz, cidade amada, foi fundada pelo comando francês Cartela com Aragão deram a mão a Colombo Renovês Não sou poeta falando, sou cantando nove palavras por seis Na música teve Gonzaga, Valdo Braga, Gonzaguinha e Marinês Na viola tem Valdir, Moacir, Louro Branco e Valdeires Raimundo Lira, quem sabe onde cabe nove palavras por seis Araribói, Efradique, Dom Henrique, Pinto, Martins e Marquês Castro Alves, Benjamin, ninguém ruim como Silvério dos Reis Cantador que nada sonha e vergonha, nove palavras por seis Lindo cantor sem ter queixas, Raul Seixas, gravou dezoito LPs Paraíba não conhece, não esquece o que Zé Américo fez Cantador da mente aberta, sempre acerta, nove palavras por seis Rui Barbosa dessa terra na Inglaterra, foi professor de inglês O Papa Paulo II sai do mundo, deixa dentro dezesseis Quando eu morrer, Deus levando, vou mostrando nove palavras por seis Chavantes e Carajás, Coitacás, Tupis, Guaranis e Geis Sol, Limões e Jamundá, Japurá, Canal da Mancha e Suez Poeta, Famoso e Grácio, Canta Fácil, nove palavras por seis Os Danias foram dois, mas depois os Batitas foram três Fonseca, Pinto, Evarito, Jocalito, Adéralde e Milanês Todos os Doze se Ultimaram, mas cantaram nove palavras por seis Todos os Doze se Ultimaram, mas cantaram nove palavras por seis Todos os doze se ultimaram, mas cantaram nove palavras por seis Deus fez mulher linda e feia, fez homem bom e ruim Fez urso, cobra e plantera, tigre, lobo e guaxinim Bicho de cela erra bicho, mas ainda não fez bicho que fizesse medo a mim Se vier forte do fim, do na frente eu alcanço Se passar correndo eu pego, o brabo chegou eu amasso Faço até serra tremer, um dia quando eu morrer, cabra ruim vai ter descanso Pois vamos dar um balanço, pra ver quem ganha o terreno Fez urso, você tem grande, mas seu talento é pequeno Sua covardia sobra, eu só sei brigar com cobra, que tenha muito veneno Você começou pequeno, primeiro apanhou dos pais Dos irmãos e dos colegas, das amantes e morais Da mulher vive apanhando, ainda mais me enfrentando, apanha cada vez mais Quem mente demais não faz, quem mente demais não faz, daí mim não tem quem dê Você não pesa e nem pode, não sabe nem tem com que Ninguém ruim do seu tanto, eu dormindo ainda canto por 36 de você Se boi lutar karatê, bode quiser tomar banho Jumento bater pandeiro, urubu nascer castanho Burra aprender a falar, você pode até ficar cantador do meu tamanho O vaqueiro dá no rebanho, o patrão ruim dá no chofé Polícia dá no ladrão, homem mal dá na mulher Mãe dá no filho chorando, eu dou em você cantando no momento que quiser Homem nasceu pra mulher, ave nasceu pra voar Cobra nasceu pra dar bota e peixe nasceu pra nadar Gamba nasceu pra feder, você nasceu pra sofrer, ser cavalo e apanhar Tenho força pra brigar, mas não quero brigar mais Eu também quero deixar toda contenda pra trás Essa briga aqui se encerra trocando as armas da guerra pela bandeira da paz Aqui a briga se encerra trocando as armas da guerra pela bandeira da paz Aqui a briga se encerra trocando as armas da guerra pela bandeira da paz Aqui a briga se encerra trocando as armas da guerra pela bandeira da paz Tem muito doutor João Pessoa e doutor Geraldo Magela Romildo que também zela pela nossa profissão Em todas as cantorias estão marcando presença Eis aí a diferença dos que gostam mas não vão Edmar e Natalino, Katia Maria e José Jô Marci, Raimundo, André, Valdemar de Mossoró Neuba, Neuma, Neuda e Neide, Lúcia e Dima, seu esposo Azulão, José Cardoso, Cosme, Bernardo e Boró Na Rádio Libertadora temos Stanislau Lima Que interpreta e anima no seu programa de esporte O senhor Albert Siloia é outro homem que tem orgulho de ser também do Rio Grande do Norte Temos Orma da Farmácia, tem Delfino e Chico Braga Pedro Avelino e Gonzaga, Chico Mota e Nascimento Everaldo Mariano, França e Chico Emílio Crente E o cidadão promovente, Ageno do Emplacamento Zé Neto da Rede 10 do bairro do Santo Antônio Já construiu patrimônio pra sua estabilidade E seu Antônio Vicente é dono da Riachão A casa de construção mais surtida da cidade Nós temos Hildo Teixeira, divulgador de encomendas Seu Amaro Zé da Venda, Vladimir Voz da Verdade O nome Deco, Coreiro, Zé Nogueira e Mariquinha João de Demar e Menina, casal da minha amizade Valdeci e Dona Anísia, um casal maravilhoso Tem Apolônio Cardoso, Chico Gomes e Sandoval Tem Jário da Jardinense e Doutor Crispiniano Tem Rogério e Cipriano da Fundação Cultural Temos Fernando Bezerra, tem Dalmo de Saleitão Pedro Rocha de São João e o amigo Adão Ferreira Vão Batista e Guimarães, o irmão da cantoria E sua esposa Maria Assunção de Oliveira O Senhor é de Suamorim, da cidade o Marizal Do Repentista e Cabal é um defensor fiel Patrocina em cantoria, festival e excursão Hospedagem, gravação, livro, CD e cordel Temos Geraldo do Bala e Senador Pompeu Dias Irmaia, irmão meu Tem Batista e Bil de Quiba Adalto, Luiz e Gerson E mais dois amigos grandes Zé do Bolo e Zé Fernandes Em Pato e da Paraíba Tem Doutor Arruda Neto E Doutor Paulo Gameleira Cheque Genival Pereira Amigos bons que eu exalto Nabel Cervis Pedro Italo E Sinato Transpédia de Janilson E o empresário Edmilson Da Madeireira Planalto Tem Marciere e Ronaldo O pastor Newton da Assembleia Tem Doutor Ari Matea Rubem Vérez e Família Edmilson Aparecida Meu afilado Rubinho E o poeta Borginho Meu amigão de Brasília Na cidade de Assu Poeta de Dabola Em defesa da Viola Tem trabalhado demais Em Natal Antônio Félix Gentil Aquino e Sobrinho E o meu amigo Luizinho Prefeito em Carnalvaz Tem Vicente dos Canários Meu amigo Zé Carneiro Maia Fibro e Feiticeiro Zé Vicente Encantador Tem Professor José Rego Adalto que troca carros E José Lucas de Barros Poeta e Pesquisador 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 Você desce sem subir Trabalha sem ser esperto Não promete pra dar certo Não namora sem mentir Não galopa sem cair Não toca sem trastejar Não canta sem gaguejar Nem fala com voz de vez Deu-lhe feio mas não lhe fez Como me fez pra cantar Você não vai aprender Nem que a natureza mande Eu fui sou e serei grande Você nem foi nem vai ser Ganho pra você perder O que faço sem pensar Num minuto sem errar Você não faz nem num mês Deus lhe fez mas não lhe fez Como me fez pra cantar A sua cabeça é tonta A minha nunca vai ser Desponta sem ponta Ter você desponta com ponta Você já foi tomar conta Da granja do militar Meteu o pau a roubar Roubou até o indês Deu-lhe feio mas não lhe fez Como me fez pra cantar Não tem luz no seu destino Nem tem fundo no seu cheque Seu papel é de moleque Seu juiz é de menino Seu lazer é no cassino Seu passatempo é num bar Seu show é no lupaná Seu repouso é no xadrez Deus lhe fez mas não lhe fez Como me fez pra cantar Você não tem dez por cento De cantador preparado Quem lhe fez tava fechado Não deu o acabamento Você pra virar jumento Falta da coisa se rinchar Parece até o andar Com cachorro pequenez Deu-lhe feio mas não lhe fez Como me fez pra cantar Enquanto planta esperanças Você constrói inimigos Eu ajudo nos abrigos Você rouba nas poupanças Eu gero doze crianças Faço tudo pra criar Você depois de gerar Manda matar os bebês Deus lhe fez mas não lhe fez Como me fez pra cantar Você é pra família Melo lava dinheiro e esconde Bebe rói pelo visconde Do pica-pau amarelo Assalta o padre Marcelo Quanto vez em um altar Se o Vaticano brincar Rouba dentro de zesseis Deus lhe fez mas não lhe fez Como me fez pra cantar Você é fraco e não vê É descarado e não sente É desse tipo de gente Que nasceu não sei pra quê Seis coisas dão pra você Plantar capim e cortar Cavar buraco e tapar Castrar por que vender reis Deus lhe fez mas não lhe fez Como me fez pra cantar Você é pra quem do Egito Eu benção de Canaã Você é ruim igual Sadã Eu bom igual heroíto Sou igual Farias Brito Você é igual Calabá Sou igual Zé de Alencar Você é seu velho dos reis Deus lhe fez mas não lhe fez Como me fez pra cantar Canto pelo dom que veio Você canta de imbecil Sou cantador nota mil Você é vinte e três e meio Eu canto acertando em cheio Você é sem acertar Sou bom por dez sem faltar Vou ser ruim por cinco ou seis Deus lhe fez mas não lhe fez Como me fez pra cantar Você morre caduque não me bate Nem que aprenda a rezar pra todo santo Eu não temo geral nem fortaleza Nem cardoso a serpente do encanto Tinha graça eu perder pra esse louco Que não canta metade do que eu canto Um defeito terrível para o homem É fazer uma coisa sem poder A preguiça e o cabo da inchada A nudez e a mesa sem comer São motivos pra o doido parasita Ingressar na viola sem saber Eu não entro na guerra sem ganhar Já você nunca entra sem perder Quando canta comigo Diz que é grande Que é igual não tem um que possa ser Mas cantando comigo É tão pequeno Que quem tem visto ruim Não dá pra ver Você dá só de gostar onde passa Com a voz de coruja na garganta Seu rojão de cantar não me assusta Seu cordel de mentira não me espanta Você bate nos outros Mas comigo você paga o que fez Com quem não canta Louro branco não tem mais condição De brilhar nas camadas sociais A lembrança acabou Se a voz também O prestígio, a beleza e o cartaz Se conforme com sua decadência Que o senhor pra cantar não presta mais Quando eu viajar Pra o céu da glória Não tem grande que me substitua Tem poeta que canta ruim Mas deixa e você canta ruim Mas continua Não tem fama maior do que a minha E nem cantiga mais ruim do que a sua Deus fez serra, montanha e cordilheira Queda d'água, talhado e chão fecundo Viva fauna, paisagem, flora verde Rios longos, céu lindo e mar profundo Mas ainda não fez um repentista Que cantasse na frente de Raimundo Você bote um barraco na favela Pra vender cocaína com maconha É melhor que cantar sem cantar nada Padecendo decepção medonha Arrasando a plateia de desgosto E matando a família de vergonha Minha voz se parece com piano Mas a sua parece com estuco Eu sou mais paciente do que santo Já você dá mais coice do que burro Se quiser passar bem, me trate bem E se quiser se lascar, me dê um burro Você faz cinco coisas que eu não faço A primeira é ter pinta de pateta A segunda é casar sem ser mais homem A terceira é correr sem ser atleta A penúltima é comprar pra não pagar E a final é cantar sem ser poeta A penúltima é comprar pra não pagar E a final é cantar sem ser poeta Depois de quatorze anos distante da minha terra Regressei fazendo planos de rever meu pé de serra Fui direto ao município que projetou O princípio da profissão que exerço Chorei a dor da saudade Pois não vê mais a cidade Do meu primoroso berço A água de uma barragem Cobriu a minha cidade Mudando a cor da paisagem Daquela localidade Aquele grande aguaceiro Se espargiu num tabuleiro Parecendo um oceano Preso por trás de uma serra De um monte velho de terra Feito pelo ser humano Ficaram submergidas ruas, praças e vielas Das antigas avenidas Até as últimas favelas No lugar do matadouro Construíram sangradouro De cimento, areia e brita Pra suportar os avanços Dos impactos e dos remansos Quando a barragem vomita Não vi mais a barriguda Que me serviu de abrigo Meu Deus, como o tempo muda Fiquei dizendo comigo Entre gemidos e dores Procurei meus genitores Acabei surpreendido Encontrei mamãe doente Foi quando fiquei ciente Que o meu pai tinha morrido Não vi mais o cajueiro Que me balançava nele Vi no final do terreiro A marca do tronco dele Por tudo está diferente Chorei copiosamente Os meus cruéis desenganos De viver perdi o gosto Saí dali com desgosto Louco, sem rumo e sem planos Achei das antigas tendas O restorno de um grajau Os pedaços das moendas De um helio e um de pau O cacimbão entupido O casarão destruído Do alicerce às frechais O carro todo quebrado O curral de prendegado Também não prestava mais Sem encontrar um amigo Fiquei desorientado Fui visitar o jazigo Que pai está sepultado Na minha ejaculatória Recoloquei na memória O nosso passado pulcro Saí dali com tristeza Deixando uma vela acesa No pé da cruz do sepulcro Saí dali com tristeza Deixando uma vela acesa No pé da cruz do sepulcro Eu sou autor de soneto Poema, moto e canção Agora falo de roça Qual a lugar de morão Pra descrever a fazenda Vidalmo de Saletão Tem governador de Sé Uma bela freguesia Na faixa perimetral Onde o povo planta e cria Está situada a sede Da fazenda Rio Maria É uma grande fazenda Muito bem estruturada Cercada de pau a pique Circa elétrica e paliçada Até nas casas sem gente Tem água canalizada Tem caminhão e trator De grande e de médio porte Cavalo, burro e jumento Gado de leite e de corte Das raças mais valorosas Do Rio Grande do Norte Curral, cercado e chiqueiro Corredor e passadiço São feitos de pedra e calpe Larete e parro liço Carnaúba e PVC Arame e ferro maciço Isso, ei Nada de mal acontece Na fazenda é Rio Maria Vaqueiro não tem preguiça Patrão não tem covardia Nem o touro estranha o dono Nem a vaca perde a cria Ei Diz o dono quatro coisas Aqui eu não admito Cachorro que bebe ovo Cabra que enjeita cabrito Vaque que esconde o leite Nem capa tais que dá grito Ei Criação nessa fazenda Não é pra sofrer maltrato Nem bezerro morre a míngua Nem galinha põe no mato Nem porco cria bexiga Nem cão cria carrapato Ei Nesta fazenda não falta leite pra fazer coalhada Sangue pra fazer chouriço Bode pra fazer buchada Mino pra fazer pamonha Carne pra comer assada Ei O vaqueiro é responsável pelos serviços gerais Cacimbos e bebedouros Cercas, jequis e currais A manutenção das máquinas O campo e os animais Ei Gado Ei Em Tiago se acha claramente Quatro e quatro Verdade que mais digo O amigo do mundo é inimigo Do sublime Jesus onipotente Busque Deus que tem glória permanente Deste o mundo que as glórias passarão Esse mundo é somente uma ilusão Seduzindo pra o mal acontecer Leia a Bíblia sagrada pra saber Como é que se ganha a salvação Quem adora Jesus com confiança Nunca fica sujeito ao mundo atro Tem no Salmo 40 verso 4 É feliz quem em Deus tem confiança É o homem de Deus a semelhança Coipe vida da sua criação Pra ser filho de Deus Pra ser filho de Deus e ter perdão É preciso com fé se arrepender Leia a Bíblia sagrada pra saber Como é que se ganha a salvação Quem segue o mais puro dos amores Tela negra não faz no seu teatro Pode ler em Mateus 6,24 Ninguém pode servir a dois senhores Se seguir o do bem com seus rigores O do mal ficará sem atenção Se o do mundo tiver satisfação O do céu ficará sem ter prazer Leia a Bíblia sagrada pra saber Como é que se ganha a salvação Você lê do Mateus 18 traz Os versículos do 15 até no 20 Pra acabar com a intriga é o seguinte Se procura três vezes e não mais Que você com o irmão vivendo em paz Na estrada do céu caminharão Dois irmãos intrigados não virão No reinado de Deus permanecer Leia a Bíblia sagrada pra saber Como é que se ganha a salvação Jesus Cristo de voz compadecida Lá em vão ele disse certa vez No capítulo 14 verso 6 Sou caminho, verdade e sua vida Pra o velho que segue arrependida Tem caminho pra sua solução Tem verdade pra sua remissão E tem a vida pra nunca mais morrer Leia a Bíblia sagrada pra saber Como é que se ganha a salvação Quem no rumo de Deus se representa É família de Deus tem esse título Pode ler em Mateus 12 o capítulo Só de 46 até 50 Mas o homem que se desorienta Sem a graça de Deus no coração Tem o povo mudando por irmão Mas família de Deus não pode ser Leia a Bíblia sagrada pra saber Como é que se ganha a salvação Meus irmãos vocês leiam por bondade Mateus 7 marcando dois currículos Sendo 13 e 14 os dois versículos Da vereda da santa eternidade É estreito o caminho da verdade Onde poucos rebanhos passarão Largo é o portão da perdição Onde há de passar quem se perder Leia a Bíblia sagrada pra saber Como é que se ganha a salvação Em Maláquias 3 de 8 a 10 No final do antigo testamento Deus nos fala que traga 10% Que é o dízimo da renda dos fiéis Diz-se Deus, de Jacob e de Moisés Quem não traz esse dízimo é um ladrão Jeová nem precisa disso não Mas a casa precisa se manter Leia a Bíblia sagrada pra saber Como é que se ganha a salvação Leia a Bíblia sagrada pra saber Como é que se ganha a salvação Quando o sol desaparece do espaço sideral Um manto negro aparece Cobrindo o globo em geral As luzes de Deus se acendem O irreflexo e se desprendem Das estrelas luminosas Como se fossem ribaltas Brilhando nas faixas altas No meio das nebulosas A lua deusa das eras No firmamento vagueia A mata recebe as feras A praia inunda areia O chão afrouxa O mormaço O vácuo azul do espaço Acumula o hidrogênio As flores se despetalam Os arvoredos exalam Fragrança e oxigênio Milhares de pirilampos Acendem suas lanternas Dos lírios verdes dos campos As entranhas das cavernas O bacural solitário Transmite um som temerário Da grimpa da serra escura A cascavel peçonhenta Balança o guiso e se ausenta Da fenda da pedra dura O leopardo amedronta Nas selvas desabitadas Os fantasmas tomam conta Das casas abandonadas No antro prostituído Do lupan apoluído A cortesão da emulicente Sem ter pra onde apelar É obrigado a ficar Com todo tipo de gente As horas vão avançando A noite vai encolhendo A terra toda esfriando Uma galopa gemendo A onda empurra a fragata Do marinheiro pirata Que ataca o barco estrangeiro Com golpes horripilantes Mutila os seus tripulantes E depois carrega o dinheiro O jogador trapaceiro Baixa na mesa do vício Até perder o dinheiro Que ganhou com sacrifício Os espíritos levantinos E nos corpos dos assassinos Entram causando distúrbios As gangues se desentendem As meritrizes se vendem Nas favelas dos subúrbios Nas cordas bambaleantes Palhaços fazem caretas Os pobres peregrinantes Dormem nas podres sagetas As pessoas adversas Falsas, covardes, perversas Tentadas por Satanás Com suas armas horríveis Nas emboscadas terríveis Praticam crimes brutais Quando a noite vai chegando Aos derradeiros minutos Há muitas feras voltando As vendas dos seus redutos Depois que se saciaram Das vítimas que mutilaram No ermo da mataria Fogem das horas noturnas E nas lacunas E nas lacunas E nas furnas E descansam Durante o dia Depois que se saciaram Das vítimas que mutilaram No ermo da mataria Fogem das horas noturnas E nas lacunas E nas furnas E descansam Durante o dia As trevas do sentimento Escurecem minha vida Aguda espada de dor Faz minha alma ferida Meu desgosto é muito forte Na sombra da pouca sorte Chocado mas contra a morte Da minha mamãe querida Só tive prazer na vida Enquanto mamãe viveu Quando eu completei dez anos Minha mãe adoeceu Mesmo sendo medicada A hora estava marcada Numa noite inesperada Minha mãezinha morreu Eu sendo ainda criança Sonhando a pai da dormida Papai me chamou Dizendo sua mamãe preferida Com dor e de altas somas Fez temer nossos engomas E tá sofrendo os sintomas E tá sofrendo os sintomas Das horas finais da vida Eu me levantei banhado De pratos sentimentais Tomei a bênção dizendo Valei-me Deus pai dos pais Falei numa dor sem fim Mamãe não me deixe assim Ela idolou pra mim Quis falar não falou mais Fiquei chorando e dizendo Que sorte triste é essa minha Quem vai fazer meu almoço Quem lava minha roupinha Esta luta e orfandade A morte sem piedade Chamou pra eternidade A prenda é melhor que eu tinha Mamãe foi no caixão preto Como o retrato de Vênus Não me controlei no quarto Como os meus irmãos pequenos Trinta e sem me conformar Fui lá pra sala chorar Que a sala era o lugar Que mamãe andava menos Quando o caixão foi saído Me tremei e quase caía Só não fui com mamãezinha No transporte que ela ia Porque papai não deixava O cortejo não levava O povo não combinava Nem o caixão me cabia Quando vejo mãe e filho Pois não tem alternativa Choro a dor da orfandade Levando a cruz ofensiva Pronto na face descendo Eu chorando e dizendo Parece que ainda estou vendo Quando mamãe era viva Um mês depois eu estando Chorando na camarinha Papai me mostrou um lenço Que mamãe querida tinha Nessa hora eu chorei tanto Passei foi tempo no canto Vertendo pranto e mais pranto No lenço de mamãezinha Eu não encontrava canto Nessa hora eu chorei tanto Enxuguei todo o meu pranto No lenço de mamãezinha Enxuguei todo o meu pranto No lenço de mamãezinha Poema matuto Os beijos do homem liso Quem tiver orgulho peça perdão Se humilhe no fim Que o tempinho que falta vinho Pode chegar de travessa Por eu já estar na conversa Me alembrei de uma cena Uma pregação serena Da boca de Frei Fernandes Que às vezes a roda grande Passa pro dentro da pequena Tanto faz um armazém Pra Jesus como um tiosco A carne não vale um fosco O orgulho vai, mas vem O rico morre também A vida passa de choto Quem tá veinho foi garoto E eu só penso mais assim Pra não ver caindo em mim O que cai tanto nos outros Eu nem precisava tanto Mas bebi numa bodega Me influí com os colegas Eu fui batendo naquele canto Uma mulher me oiou tanto Com um vestido tão fininho Cheguei e vi o embiguinho Se riu, foi lá e voltou E disse assim Meu amor paga uma dosa pra mim Eu quis pagar no momento Mas me arrependi depois Porque a dosa era dois Eu só tinha um e quinhento Eu com um tacamento Pedi pra ser desculpado Não achei que tava errado Ninguém chamou a São Polca Mas ela entortou a boca Noiou mais pro meu lado Eu beijo e disse Me dê um beijinho se for possível Ela disse Deus me livre Dá beijo em você pra quê? Liso não pode beber Perder tempo é prejuízo E mesmo eu ter um juízo Morro com muito mais gosto De que se manchar meu rosto Nos beijos do homem liso De que se manchar meu rosto Nos beijos do homem liso Da raiva fiquei maneiro Mas fiquei sabendo em pé Que essas crasses de mulher Só dá valor a dinheiro Murchei Saiu pro terreiro Deu vontade de brigar Saí jurei não voltar E pro modo de se desengane Passei um montão de anos Sem pisar em tal lugar Mas como diz as culturas Que quem deve paga as contas Em pé as pedras se encontram Que dirá as criaturas Pro cartilho ou pro pintura Já nota a cidade em pé No dia de São José Eu sei mais lembrar do santo Fui bater naquele canto Daquelas dita mulher Branca, verde, azul, veimeia E a lâmpada, feito cruz Ela é de paz da luz E não tem nenhuma feia De ané, sapato, meia Relógio, óculos, colar Mas saia por acolá De cinco cem numa mesa Só me lembrei das princesas Do reino de Portugal Saí com a ara fria Mas sentei numa protona Avistei a dita dona Que me deu desgosto um dia Ela me olhava e se ria Pro que não me conheceu Eu pensei no que se deu Olhei das cabeças os pés E disse a essa mulher Que deu as piadas neus Mas parecia uma praga Não tinha mais um amante Tão deferente o sombrante O rosto com roncha e chaga Tão espantada e tão maga Que parece que nem comia Na hora que ela se ria Parece que tava chorando Como a quem vinha pagando Muita conta que devia A mulher tão deferente Que chega e me deu um farne Os quartos fartando carne A boca com pouco dente Já envergada pra frente Sem ouro, sem joanob Sem aprecata, sem brobe Pedindo um pão pedeste Cedeu ter raiva da peste E foi pena da pobre Ela me olhava e se abria Pedia um beijo no gesto Fiz ela pagar o resto Da conta que ela devia Disse, lembra aquele dia? Hoje é eu que não preciso E mesmo você tem juízo Morre com muito mais gosto De que se manchar seu rosto Nos beijos do homem liso E mesmo, minha filha Você tem juízo Morre com muito mais gosto De que se manchar seu rosto Nas lágrimas De um caba liso E mesmo, minha filha 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 Obrigado.